Eu não sei se vocês lembram do... Cabeça de sirene Eu descobri que ele tem um amigo Olha isso, parece um poste de luz Parece um cabeça de lanterna Cabeça de poste Não sei nem como é que eu me refiro a esse bicho Eu tô um pouco assustado Ele apareceu, olha lá Fala galera, eu sou o Renan Mariano E bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje o vídeo é um tanto quanto tenso Hoje, basicamente, eu descobri que... Eu não sei se vocês lembram do... Cabeça de sirene Eu descobri que ele tem um amigo Exatamente galera Eu descobri que ele tem um amigo E isso é um pouco assustador, tá? A minha produção preparou alguns vídeos Pra eu assistir aqui com vocês Em que, supostamente, esse amigo dele Apareceu em câmera Eu não sei se é real Não vi esses vídeos ainda Eu vou assistir aqui com vocês agora Vamos ver o que que acontece O que que pega nesses vídeos aqui Mas antes eu queria pedir pra vocês Deixarem muito like nesse vídeo, galera Deixa bastante like aí Se vocês querem que eu traga mais vídeos Como esse aqui no canal pra vocês Se inscreve no canal Se você não for inscrito Eu posto vídeo todos os dias aqui Pra você, sem exceção nenhuma Então todo dia tem vídeo novo Se inscreve no canal Que vale muito a pena Pra você conferir tudo Sem perder nada, fechou? E me segue também no Instagram É isso que tá aparecendo aí pra vocês Lá eu posto muita coisa Do meu dia a dia Se você quiser ficar sabendo mais Do meu dia a dia e tudo mais Entra aí no meu Instagram Que você não vai perder nada, fechou? Vamos começar Vamos ver como é que são esses vídeos aqui 3, 2, 1 Ah meu Deus Já começou assim Que que é isso, mano? Que cabeça que é essa? Esse não é o cabeça de sirene? Por que que tá todo mundo Observando esse bicho Sem fazer nada Sem correr? Não, não é possível Isso aqui é uma montagem Não é possível, mano Não é possível Olha isso Parece um poste de luz Olha o replay Olha o replay Mano Galera Eu não tô conseguindo acreditar Nisso não Olha isso Parece um cabeça de lanterna Cabeça de poste Não sei nem como é que eu me refiro a esse bicho Ah, eu não sei Meu Deus do céu Ele virou e tá indo embora Será que isso é real, galera? Será que eles não aproveitaram Esse negócio do cabeça de sirene E começaram a fazer uns vídeos Que não são de verdade? Porque olha O bicho tá andando sem Nossa, mas ele tá virando de verdade, galera Mas ele tá andando sem saber pra onde ir Ah Tem outro Que outro bicho Que é aquele que apareceu ali Cês viram? Meu Deus do céu Olha aqui, galera Olha ele aqui, galera Parece que é de outro ângulo Olha isso E eu acho que tá aparecendo muito real Olha a sombra dele aqui embaixo Olha a sombra dele aqui embaixo, galera Caraca Mas eu não entendo Por que ele tá andando e parando E por que ninguém tá fazendo nada, velho Eu, sinceramente Eu não tô acreditando muito Nesses vídeos aqui, não Não, eu não tô acreditando Nesses vídeos aqui, não Nossa, bem que tá muito real, velho Mano, de duas, uma Ou a galera já acostumou Com esse cabeça de sirene E agora quando vê Esse bicho não liga Ou Isso aqui é um vídeo falso Eu, sinceramente, tô querendo saber Olha isso, galera Não, não é possível Olha isso, mano Ele anda Que isso? Tem outro bicho ali também? Olha o cara gravando Passou um outro ali atrás também Que que é isso, mano? Onde que esse cara tá? Mano, sinceramente, velho Eu tô um pouco assustado Que coisa bizarra Olha Ele dando um zoom, ó Olha o replay com o zoom O bicho vai Anda Para Anda pro outro lado Esse bicho não tinha que andar só à noite Porque se ele tem uma cabeça de lanterna De luz De sei lá o que Ele deveria andar só à noite Pra iluminar as coisas E ninguém vê ele Se bem que se ele iluminar as coisas As pessoas vão ver ele Enfim Olha aí, ó Esse aí parece que tá fazendo Tipo um safári, ó Que que foi aquilo? É o mesmo, cara, galera Ele, pelo visto Ele persegue esses bichos, ó Ele tá andando Tá andando tranquilamente Tá vendo? Ó, não tem nada Aparentemente, ó Ele é doido de andar Assim nessa floresta sozinha O que que é isso? Ah, tem um armazém ali Tal Até agora eu não vi nada demais, galera Sinceramente, ó Passando Em cima de uma coisa Tá balançando o carro todo Tá indo bem devagarzinho Ali na frente Eu acho que tem caminhão O que que é aquilo ali? A imagem tá meio ruim, galera Vocês me desculpem Mas essa é a imagem que a gente encontrou Eu queria entender O que que ele tá caçando nessa floresta Ai, meu Deus do céu Não faz sentido nenhum, mano Ele ir atrás desses bichos Se for real Eu Sairia correndo Não sei por que ele tá indo atrás Não Ah lá Ele apareceu Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá Lá no fundo Vocês tão vendo? Caraca, galera Olha só Tem vários ângulos Pelo visto isso aqui é uma floresta específica Em que ele foi encontrado Andando E foi totalmente flagrado por câmera Bizarro, galera Sério Bizarro Ah lá Na cidade, velho Não é possível que ninguém tá vendo bicho, não, mano Não é possível que ninguém tá vendo ele Olha isso Passando atrás do 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 Lá no fundo Olha aqui um monte de gente passando na rua É só olhar pra lá, velho É só olhar pro lado A galera anda tão fissurada no celular Tão fissurada em outras coisas Que elas não conseguem perceber Que tem um gigante ali do lado Caraca, que bizarro, galera Olha só Agora ele tá aqui filmando umas lanchas No meio do mar Esse cara só anda sozinho, velho E ele só vai atrás dos bichos E eu não faria isso se eu fosse ele, não Olha lá Não, não apareceu nada É o quê? Cadê? Eu não tô vendo nada Cês tão vendo alguma coisa, galera? Eu não tô vendo nada E aí? Eu só tô vendo barco e água Tipo assim Não tô vendo nada Nem cabeça de sirene Inclusive, por que que esse bicho não tá junto com cabeça de sirene? Enfim Olha só Ele tá só filmando os barcos É o mesmo cara, mano É o mesmo cara Mano, que que ele tá fazendo, velho? Ele sai assim procurando E do nada ele acha? Isso tá um pouco estranho Cês não acham? Não, galera Cês tão achando um pouco estranho, não? Olha, ele deu um zoom Olha lá Apareceu de novo Não, mas isso aí Que isso? Não, não, não Não, chega Eu me recuso a assistir isso, galera Sinceramente Não acho que isso seja de verdade, tá? Não acho Isso aqui tá muito estranho pro meu gosto, tá bom? Sinceramente Eu acho que esse amigo Que eles criaram pro cabeça de sirene Não é de verdade, tá? Eu acho que assim O cabeça de sirene Eu já não sei O cabeça de sirene Eu já fico a pensar Mas esse aqui Esse aqui não faz sentido Não faz sentido nenhum Mas, beleza Pode ser que esses vídeos em específicos Sejam alguma pessoa Que esteja aproveitando da situação Pra fazer algumas outras coisas falsas Mas E se ele realmente existir? E se ele realmente estiver por aí? É o seguinte, galera Deixa bastante like Que eu vou procurar saber dessa informação E trago aqui pra vocês Tá bom? Muito obrigado Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui Deixa o like, tá, galera? Se inscreve no canal Beijo Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.